Oi, eu sou a Lola, esse é o Rainhas da Pechinche e no vídeo de hoje nós vamos abrir uma caixa maravilhosa que eu recebi de presente, um presente da Semorra, uma caixa enorme que tava praticamente a minha cara inteira, então vamos abrir a caixa pra mostrar tudo que tem dentro, assim, eu não testei nada, eu só abri, vi o que tinha e não testei absolutamente nada, nem passei o dedo, então, né. Primeiro que veio esta Necessaire, cheia de miniaturas de skincare, ou seja, gostamos, veio um tônico, outro tônico, um hidratante, num potinho bebê, sério. Potinhos bebês são o que? São a nossa perdição, olha isso aqui, sério, isso é muito fofinho, aí aqui um tônico e o famoso demaquilante bifásico da Sephora, que provavelmente vamos fazer uma resenha aí, uns comparativos com outros, mas aguardo. Então aqui é Necessaire que é brinde, agora vamos para os produtos de presentes, né, que é o que interessa de verdade. Primeiro deles, esta palheta belíssima, esta palheta belíssima da Benefit, que é a Mini Pink Squad Cheek Leaders, que é uma palheta que tem blush, iluminador e ela é belíssima. Pensa, uma coisa linda, ó, tá até com coisinha aqui ainda, porque como eu disse, eu não passei o dedo em nada, porque a luz não vai fazer jus a o que isso aqui é de incrível e maravilhoso. E esta palheta tem o Galifórnia, o Ticol e o Dandelion. Saiu esse Dandelion aqui, tá, belíssimo, belíssimo, belíssimo. Aí veio também uma outra coisa, isso aqui é uma preciosidade, que é o que? Essa coisa bebê da Nars. Que nada mais é do que uma palitinha com, acho que dois dos produtos mais famosos da Nars, pra rosto. Ai, gente, olha que coisa linda. Isso é uma coisa muito linda. Eu não sei se essa luz não está estourando na minha cara, se eu não tô com a cara muito branca. E aí, assim, ó, como eu disse, também tem aqui o coisinho, ó, o plástico. E aqui temos o Laguna e o Orgaz. O contorno é bronzer e o blush famosíssimo. Também temos aqui uma outra palheta. Essa é da Anastasia Beverly Hills. E essa não é de face, as outras duas são. Essa é uma palheta de sombras. Olha o que é isto aqui. Isto aqui é algo muito maravilhoso. E as cores? Olha essas cores. É muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo. Essa aqui é a Mini Pro Pigment Volume 2. Essa aqui é a da Norvina, da Anastasia Beverly Hills. E por último, e aí eu ia dizer não menos importante, mas na verdade é o mais importante de tudo, que eu acho que é o que eu tava mais ansiosa. Pat McGrath. Ai, gente, pra quem não sabe, os produtos da Pat McGrath, eles vêm num saquinho assim dourado, cheio de lantejolas, ó, douradas. E aí o produto tá dentro. Gente, assim, ó, eu vou guardar pra sempre essas lantejolas. É essa mini, mini paleta. Tá, mas assim, ó, é um produto tão incrível. Sério, olha que belezura. Também não taquei o dedo. Não foi por falta de vontade. Essas paletinhas aqui, elas são, elas têm, são duas, tá? Paletinhas pequenininhas de plástico, simples. É, mas, enfim. É que a paleta da, as paletas da Pat McGrath são muito caras. E essa aqui tá em promoção por 17 euros. Então, né, uma coisa em promoção assim da Pat McGrath, a gente tem que ter e tem que experimentar. E vamos testar tudo agora aqui, tá tudo na cara, porque é isso que a gente gosta. Eu já passei base, já passei corretivo, já arrumei minha sobrancelha. E aí agora, então, a gente vai fazer, terminar de fazer o rosto, né? Vou começar usando, então, essa aqui da Nars. E aí eu vou usar esse Laguna como bronzer, né? Aquele é. E aí vamos ver que tal, né? Vou pegar aqui o pincel. Ai, a cor é bem bonita. Olha, eu amei a cor. Eu achei a cor muito bonita. Muito bonita, muito maravilhosa. Eu vou passar o dedo aqui. Ele é muito macio. Eu não sei se dá pra ver, mas ele tem um leve brilho dourado. E eu gosto de bronzer, que seja mais aveludado, pra dar essa coisa mais luminosa no rosto, que não seja aquela coisa tão opaca. Agora a gente tem que aplicar o blush. Isso é até confusa. E aí, assim, eu tenho 72 blush pra aplicar, né? Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Pra não ficar tão estranho, eu vou aplicar esse aqui, o Galifórnia, que ele tem um brilho dourado. E vou aplicar o Orgasmo, que também tem um brilho dourado. Então, daí eu acho que faz mais sentido, né? Pra não ficar uma bochecha de um jeito, outra bochecha de outro. Vou pegar aqui um pincelito. Vou fazer mais assim. Ai, tem um cheiro. Ai, tem cheiro. Tem um cheiro, parece meio frutado. Ai, a cor é muito bonita. Tem uma pigmentação muito maravilhosa. Não é aquela pigmentação que a gente tem que ter o máximo de cuidado, sabe? Ai, é mara. Eu amei. Vou fazer aqui um swatch. Ele é muito bonito. Ele é um rosinha, meio alaranjado, assim. E deixa um iluminado bonito, assim, na bochecha, sabe? Deixa um glow. Parece uma coisa que vem de dentro. Gosto. Agora vamos, então, para o outro. E aí eu vou pegar outro pincel. Vou pegar aqui o orgasmo com esse pincel aqui. Ele também tem um brilho dourado. Nossa, nossa. Nossa. É bem brilho. Nossa Senhora, Jesus. Fica uma bochecha douradona, assim. Eles ambos têm um brilho dourado, só que o orgasmo é muito... Nossa, acho que dá para ver aqui, né? Tem um holofote na minha bochecha. Ele é muito mais brilhante. Muito mais. Eu acho que ele parece... Porque a cor dele é... É bem... É menos intensa que o outro. Ó. É bem menos intensa que o outro. É um rosinha bem clarinho. Mas ele tem mais partículas de brilho do que o outro. Então ele parece meio que um topper, assim, de blush, sabe? Como se a gente passa um blush um pouco mais rosa e aí depois passa ele por cima para dar o brilho. O que daria para fazer com esse aqui, com o Dandelion, que é um blush mais... É... Mais assim, tipo, mate. Mas é um mate mais satinado, assim. E aí viria com o orgasmo para dar o brilho. Vou passar o dedo aqui nos outros agora, porque eu não sou obrigada a nada. Ah, e esse aqui é muito lindo, esse Dandelion. Ele é um rosa. Aqui, ó. Bem clarinho. Agora, então, eu vou pegar isso aqui, que é a única coisa que eu tenho de iluminador. Não sei se não vai ficar muito escuro para mim, mas é o que a casa oferece. E assim, ó. Pensa num troço que brilha. Xê! Olha o brilho dessa aqui, meu Deus do céu! Mas ele tem partículas de glitter. É um pincel de, então, de iluminador. Então, eu tenho medo de passar esse negócio. Porque eu já estou com as bochechas já brilhando. Vou pegar aqui um pincel lequezinho aqui. Passar. Ele é bem rosa. Não, não, isso não é normal. Isso não é normal. Assim, ele é muito escuro para mim. Isso é definitivo. Dá para ver, né? É engraçado, porque quando a gente pega com o dedo, ele tem partículas de glitter. Mas quando põe assim, o glitter não fica aparente. Fica mais metalizado mesmo. Nossa, estou muito impressionada. Para os olhos, não é mesmo? Então, eu vou usar primeiro essa. Eu não faço ideia do que eu vou fazer. Mas eu acho que eu vou usar essa aqui para fazer algumas coisas. E depois eu completo com essa aqui. Porque essa aqui eu acho que são sombras mais assim de passar por cima, sabe? Não sei. Não sei. Vamos ver. Mas antes de tudo, vamos passar o dedo nisso aqui. Porque, né? Estou ansiosa porque é pigmento. Pigmento prensado. E é aqui que a gente... Caramba, é muito macio. É muito macio. Olha essas cores. São cores mates. Isso aqui é um negócio. Isso aqui é muito maravilhoso. Eu vou passar no verde brilhante. Olha. Ai, parece que tem flocos de brilho. Tá. Eu vou fazer um olho com o olho. Vou fazer um olho. Tem que eu faço um olho colorido? Eu acho que eu vou fazer um olho aqui normal. E aqui embaixo eu boto a cor. Talvez vocês não estejam entendendo nada nesse vídeo. Mas é que eu sou assim mesmo, né? Eu não sou uma pessoa confusa. Eu vou começar com este laranjinha aqui, que é mais clarinho. E vou passar no olho todo. E é o quê? Uma coisa clarinha, mas é uma coisa que pigmenta real, oficial. Sem passar o trabalho. Então, já temos o quê? Uma boa impressão... Dessa sombra, não é mesmo? Não, eu estou na verdade com uma boa impressão aqui, né? Porque é aqui que eu estou com uma boa impressão. Gente... Assim, ó. Eu estou achando meio esfarelenta. É meio esfarelenta, isso é. Pronto. Agora eu vou pegar... Vou pegar este verde escuro aqui, ó. Este verde. Eu vou pegar com um pincel assim, menorzinho. E vou botar só aqui no cantinho. Eu nem sei se isso vai ficar bom, né? Porque eu nem pensei sobre o que eu ia fazer. Trazendo para o conca. E aí, agora eu vou esfumar. Com este aqui, que já está sujo da sombra laranja. Era só este que eu queria mesmo, só que era uma corzinha leve. E aí, com este pincel aqui, que tem a ponta bem fininha, eu vou pegar este rosa pink aqui. E vou passar nos cílios inferiores. Nossa Senhora. Que sombra linda. Então, olhos prontos. Eu fiz uma coisa bem simples, porque eu nem pensei a respeito, né? Primeiro teste. Então, eu achei melhor fazer uma coisa mais simples. Sem tanta invenção. Porque, né? A gente está aqui para testar os produtos. Aí, agora eu vou usar esta aqui. Essa coisa é belíssima. Eu estou louca para botar o dedo. Aí, eu acho que eu vou botar esta aqui por cima. Esta aqui é meio verde, meio azul. Então, com o meu dedo. Está louco para botar o dedo aqui. Nesta cremosidade. Eu vou botar aqui. E eu acho que não vai combinar. Porque é muito azul. Eu estou chocada. Com isso. Meu Deus. É muito brilho. Gente. Mas que coisa mais maravilhosa isso aqui. É o que pigmenta esta sombra. Agora, eu entendi. Porque é todo o burburinho em cima das sombras da Pat McGrath. Olha isso. Nossa. É muito maravilhoso. Isso aqui é o tipo de sombra. Aquela sombra que tu passa só ela no olho. E não precisa de mais nada. Agora, então. Para fazer o acabamento aqui. Né? Eu vou pegar de novo esta aqui. E a mesma laranjinha que eu usei para fazer a base. Eu vou esfumar aqui as bordinhas. Agora, então. Então, né? Vamos passar o dedo nas outras. Olha aqui esse dourado. Meu Deus. Não sei. Mas esse dourado é muito maravilhoso. Meu Deus. É muito lindo. Olha. Olha isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Sério. Isso aqui é da outra paleta. Não é. Sério. Isso aqui não dá. Não dá. Então, eu vou concluir o olho. E já volto. Foi em primeiras impressões. Não. Esse iluminador eu estou completamente apaixonada. Foi, como eu estava dizendo, em primeiras impressões. Incrível. Eu amei tudo. 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 Essas sombras da Pat McGrath realmente valem quanto pesa. Porque, assim, ó. É um troço que não tem explicação, assim. A pigmentação e o quanto ela é fácil de esfumar, mesmo ela sendo tão potente. E o quanto ela fica linda. Sério. Isso aqui é fantástico. Essa dourada eu já quero passar na minha cara toda. Essa paletinha aqui é maravilhosa. Óbvio que eu usei aqui duas sombras, três sombras dela. Mas, assim, pigmento maravilhoso. Esse verde aqui é algo de incrível. Essa aqui da Benefit, eu preciso falar que eu estou chocada com o cheiro. Esse produto tem um cheiro que é muito bom. É. Sério. É muito bom esse cheiro. E eu amei. Amei dos três. Achei. Esse aqui é lindíssimo. Eu não resisti e peguei aqui um pouco. E passei na minha bochecha. E ele é muito lindo. Talvez eu esteja com uma chinelada aí. Mas é que eu estou muito empolgada. Então, assim, amei isso aqui. É fantástico. E essa paletinha aqui da Nars. Sério. Eu acho que eu tenho um novo bronzer favorito. Porque eu amei a cor. Eu amei o acabamento. Eu achei ele fantástico. O orgasmo, confesso, que eu esperava um pouquinho mais. Mas é isso. Ele não tem tanta potência de cor. Mas ele tem um brilho incrível. E, assim, sério. Eu estou me olhando aqui no espelho. E, assim, amei o resultado. Achei que tudo ficou muito bonito. Mas, então, é isso. Se você gostou desse vídeo, curte pra mim. Pra eu saber. Em breve eu vou fazer outro com os meus presentes. Mas aí com as makes mais baratinhas. Mas também tem um monte de coisa bem legal. Então, aguardem. Que em breve estará o vídeo no ar. E aí, pra isso, você precisa tocar o sino. Pra saber logo que o vídeo entra. Você já é avisada. E aí você já sabe que o vídeo tá no ar. Se você ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva. Porque tem vídeo toda terça e toda quinta. Siga a gente lá no Instagram. E no Pinterest. Porque a gente sempre posta inspirações maravilhosas. O Pinterest e o Instagram. A gente vai atualizando de tudo. Então, assim. Quando chegou essa caixa, eu já mostrei no Instagram. Quando chegam as coisas, a gente mostra no Instagram. A gente vai comentando conforme a gente vai usando. Então, tem que seguir a gente lá no Insta. Então, é isso. A gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau. Tchau.